Pararara Show do esporte, Thibaut 1 a 0 para o Aston Villa Bloquinho Fez o gol Abriu o placar e botou a bola na rede Olha aí, show do esporte Vamos lá Vamos lá Falta vai ser cobrada pelo Tiquinho Soares Vai Tiquinho Soares Subzarreta Pegou Mais uma vez E no rebote O André joga pra fora E o time do Wolverhampton Ah, fala sério Fala sério, fala sério, vamos lá Show do esporte Cabeçado Vamos lá Olha aí Tá acabando o jogo 1x0 o Aston Villa Jogo chorado, difícil O Ilharão vai, carrega, vai arriscar Subzarreta Ah, vai pra cá, desculpa Vamos lá Gilberto Boiadeiro William Arão Boiadeiro Boiadeiro Sampaio Sampaio O Zé Govinha Aí ele não chegou a bola do Pedro Cambiaço saiu, não voltou mais do time do Wolverhampton Tá sendo derrotado pelo Aston Villa Gol de bloquinho Foi esperto Fez o gol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atenção da Vai pra você Peraí Aparei Jair Fecha 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 Olha o perigo Tá acabando o jogo Vamos lá Vamos lá William Arão Vamos lá Tá acabando o jogo Gilberto Número 3 Marinho Camisa 12 Marinho Aí Gaúcho Jogar pra fora o gaúcho Gilberto Tiquinho Soares Tiquinho Soares Tentou fazer alguma coisa Mas hoje não foi bem sucedido Cabeçada André Vamos lá Céu Sampaio Vamos lá Sampaio William Arão Gilberto Boiadeiro Marco Antônio Boiadeiro William Arão Número 7 William Arão Carrega Boiadeiro Na direita Tá acabando Zubizarreta Pegou Mais uma vez Muito bem Zubizarreta Chuta pra frente Tá sendo Um dos melhores Em campo Mais uma vez Olha o William Bonner Bloquinho Darcy Tiquinho Soares Tô Segovinho Jogar pra fora Não Já tava parado O jogo Já tava parado Falta em cima Do Tiquinho Soares Estamos nos acréscimos Estamos na conta Do árbitro 1x0 Para o Washington Villa Messi jogou pra vó Estamos na conta Do árbitro William Arão Saiu com a bola de tudo Zubizarreta Vai cobrar o tiro de meta Tamo na conta Do árbitro 1x2 3x4 Olha aí A chance Bloquinho Ele vai Gilberto cortou Vai pro break Vai pro break Vai pro break